Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória e que vem acontecendo atualmente. O jornalista Zé Eduardo Bocão, olha o que ele falou do Vitória, não foi bem assim, ele zoando o rival, fuja do Jequié, Bahia, fuja do Jequié, o que vocês acham? Vocês acham que Bocão é um torcedor fiel do Vitória ou é apenas aquele torcedor que vai com a onda, é aquele torcedor que quer mídia? Bahia, corra do Jequié, Bahia, corra do Jequié, corra, suma do Jequié, vá, quero lá saber. E aí, o que vocês acham de Bocão? Vocês acham que ele é um oportunista, é um torcedor fiel? Então, o que vocês acham de Bocão? Deixem aí nos comentários. Então é isso galera, deixem o like. Tamo junto, fui, até o próximo vídeo. Fica na paz, tchau, tchau. Fui. Fica na paz, tchau, 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 tchau.